Olá, sejam bem-vindos a mais um... ao final da semana, vos quero falar um bocadinho da grande mentira que nós temos vivido nos últimos anos. António Costa disse esta semana que 2023 vai ser um ano de grande austeridade porque nós estamos no Euro. Ora bem, a razão fundamental porque vai ser um ano de grande austeridade não é porque nós estamos no Euro. A razão porque vai ser um ano de grande austeridade é porque o país está sobreendividado, é porque o país nestes últimos anos não se preparou para momentos como o momento em que vivemos atualmente. E, portanto, António Costa está a dizer que neste preciso momento não tem grandes alternativas a não ser praticar a austeridade. O que até é verdade, no momento atual. Mas António Costa, ao dizer isto, desmonta a grande mentira em que vivemos todos estes anos. Pois bem, qual é essa grande mentira? Relembrando um bocadinho a história, Portugal estava a se endividar a um nível muito elevado. E a esse nível de endividamento não correspondia a um aumento da nossa produção de riqueza. Até que os mercados, os criadores, começaram a ver que não seria seguro emprestar a Portugal, a não ser cobrando um juro muito alto, só aí é que compensava esse risco. E esses juros foram para montantes insuportáveis. Isto durante os governos de Sócrates. E então, o que é que fez Sócrates? Chamou a Troika, disse, bem, prestem-nos dinheiro a um preço normal para que nós possamos ultrapassar isto. E a Troika faz como faz aos meninos pequenos, que não sabem gerir a ser a semana da parte. Tudo bem, nós vamos-te aqui ajudar nesta crise. E prestamos dinheiro a um preço, digamos, normal. Mas, pá, tens de mudar de comportamentos para que esse empréstimo seja pagável, digamos assim. E então, fez um conjunto de medidas que Portugal tinha que tomar para isso. E o PS e o PSD assinaram esse memorando de entendimento a dizer que iriam fazer essas medidas. E então, e vai para o governo de Pazes Coelho. E Pazes Coelho o que faz é cumprir. O programa de Pazes Coelho foi basicamente o programa da Troika. Portanto, foi cumprir essas medidas. E Pazes Coelho até teve um discurso acertado quanto disse que nós não somos meninos pequeninos, mas queremos fazer coisas por nossa iniciativa, para irmos de encontro a esses objetivos. E dizer, até vamos para a lenda troika. E as pessoas caíram em cima de Pazes Coelho, como se ele fosse um sádico, porque disse que queríamos ir para a lenda troika. Portanto, a narrativa que o Partido Socialista conseguiu que os portugueses acreditassem, que os portugueses gostam de boas mentiras, foi que nós não estávamos a ter essa política, porque éramos obrigados a ter essa política, no estado em que estávamos, mas porque Pazes Coelho era um sádico, não era um político normal, que gosta de ser amado e que gosta de ganhar eleições. Pazes Coelho era uma pessoa que gostava de ir de férias para o Monte da Rota e ter um grupo de pessoas a insultá-lo. Portanto, e que era apenas por birra do Pazes Coelho que nós estávamos nessa crise. Portanto, nós chegámos àquela situação em que houve um tereslocado que esfaqueou uma pessoa, em que houve um médico que veio ter que vir suturar as feridas e que as pessoas revoltavam-se contra o médico que suturava as feridas, pois fazia-se sofrer a pessoa durante esse ato, e não contra o tereslocado que provocou essas feridas. Portanto, o que Costa veio fazer agora, quando diz que é obrigado à austeridade, veio desmontar essa completa mentira em que os portugueses viveram, em que os portugueses acreditaram, como uma mentira absolutamente de loucos. Eu lembro-me, por exemplo, de amigos meus a publicarem páginas do Diário Notícias, meus amigos de esquerda, que diziam as medidas todas da troika e não me esqueço disto e tudo mais. Quer dizer, será que essas pessoas não tinham consciência que tudo isso existiu porque nós nos metemos no buraco e não foi porque a pessoa que nos estava a tirar do buraco as queria? Era sobre isto que eu queria conversar convosco esta semana. Cá nos vemos. Até para a semana.